E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui, estou vindo para vocês mais um vídeo sobre Wild Hearts, atualizando vocês aí sobre o jogo, ok? Muitos de vocês têm visitado o canal, comentado se vale ou não a pena o jogo, muita gente que comprou e se arrependeu de ter pago o preço. A gente tem uma análise em progresso aqui que eu recomendo que vocês deem uma olhada, ok? E hoje a gente vai estar falando sobre as melhorias, o patch que os desenvolvedores prometeram aí, que deve estar saindo a qualquer momento. Acredito que essa semana, hoje é segunda-feira, a correr momento esse patch deve pintar, eles não deram exatamente a data que o patch ia sair, mas eu vou pelo menos informar vocês o que vocês podem esperar, beleza? Beleza? Lembrando que está rolando sorteio de Monster Hunter, caso você queira participar, tá bom? O link vai estar na descrição, eu fico com o convite também para participar do nosso servidor Discord, tem a salinha lá do Wild Hearts e também as salas de Monster Hunter e outras salas, então o link do Discord vai estar na descrição também, beleza? Bom, meus amigos, falando agora do game, eu sei que muitos de vocês ficaram curiosos com o jogo, né? Estão pensando em comprar, estão na dúvida, tem muita gente na dúvida se compra ou não, se espera uma promoção, tá? Eu digo de antemão para vocês, se você está no Xbox Series S e no PC, espere, tá? Espera uma promoção, Leps? Não necessariamente uma promoção, espera pelo menos os patch saírem, tá? Porque o Xbox Series S, sim, tem muitos problemas de otimização, e o PC também tem muito problema de otimização, tanto gargalo de CPU, né? Quanto performance em geral, né? Que acaba tirando muito aí da graça da jogabilidade, esse tipo de jogo aqui, você ter problema de performance, ferra toda a sua experiência, tá, pessoal? Então, se você está nessas duas plataformas, não tem nem o que pensar, beleza? Aguarde pelo menos os patches, e aí você decide se você vai comprar o jogo ou não, ou se você vai esperar uma promoção, ok? Muita gente tem ido lá nas minhas lives da Twitch, e tenho recebido muitos relatos de problemas, em especial nessas duas plataformas. Eu estou jogando no PlayStation 5, que é onde eu fiz aquele meu review em progresso, e até então, dá uma experiência satisfatória no PlayStation 5, ok? Tive problema de bug, alguma coisa do tipo? Cara, tive alguns probleminhas, mas sim, muito raro, tá? Acontece, ou se acontecer alguma coisa, já aconteceu de crashar uma vez o jogo, no fim de uma quest, que foi bem frustrante pra mim, tá? Porque era um monstro difícil pra caramba, a gente conseguiu matar o monstro, o jogo crashou logo em seguida, e eu não consegui receber as recompensas daquela quest. Mas foi uma única vez que aconteceu, mas ainda assim, né, é frustrante. Beleza? Mas, enfim, isso aí eu vou atualizando vocês, também, conforme os patches forem saindo. Esse gameplay que está rolando de fundo é um gameplay com a imagem meio ruim, porque eu estou capturando da minha própria Twitch, tá? Lá no nosso canal de lives na Twitch. Sobre o que eles prometeram de melhorias pro jogo, né? Eles dizem o seguinte, olha, estamos muito felizes em ver que muitos de vocês estão participando, aproveitando as caçadas, né? Temos uma atualização pra compartilhar sobre alguns dos problemas que estamos acompanhando, né? Um patch será lançado na próxima semana, que no caso é essa semana que já começou, né? Em todas as plataformas que abordam vários problemas com as seguintes alterações, né? Um problema de encadeamento de CPU, foi corrigido, Estamos vendo um desempenho significativamente melhorado em PCs de última geração. É a parte da thread, né? A CPU, ela estava usando single thread, pessoal. Então, se você tem uma fucking CPU lá com vários threads, ele estava indo em uma só, e aí ficava lá forçando uma e as outras todas sem uso, entendeu? E aí, né, a performance do jogo ficava engargalada e toda cagada, tá? Então, não adianta se você tem um hardware fudido, uma placa de vídeo fudida, uma 4080, 4090, enfim, seja lá qual for o seu hardware, o pessoal que tem os melhores hardwares aí, né, estão sofrendo com esse tipo de coisa, porque se você tem um problema na CPU, não adianta você do todo o resto, né? Comentaram também sobre questões visuais na AMD Radeon RX 7900, foram corrigidos, também foi adicionada a opção de desativar os reflexos no menu de configurações. A resolução padrão ao iniciar o jogo pela primeira vez será 1080p. Descobrimos que muitos usuários estão executando resoluções mais altas do que as especificações recomendadas, né? Estamos ajustando a orientação de especificações recomendadas e continuaremos a otimizar nessa área. Se você estiver executando o jogo confortavelmente em resoluções mais altas, poderá continuar fazendo isso, né? E selecionar resoluções alternativas no menu de configurações. Ou seja, pessoal, eu já havia comentado com vocês, né, Esse jogo foi projetado para consoles lançado, né? Não projetado, lançado para consoles de nova geração, mas obviamente ele está rodando resolução de geração passada. Isso aí, pessoal, deve ser corrigido com o tempo, ou seja, os caras lançaram, deram um passo maior com a perna, lançaram antes da hora, né? Em vez de adiar o jogo, lançaram no momento certo, já com as correções feitas, né? Ainda estão fazendo aí coisas como DLSS, FSR, que melhora muito a questão de performance, provavelmente até vai permitir você jogar em outras resoluções de forma mais tranquila, né? Mas até agora o alvo é jogar em 1080p, e ainda assim no PC você pode ter problemas. Mas só de resolver esse gargalo de CPU, eu acho que já vai resolver o problema de muita gente, ok? Falam aqui também que a próxima atualização vai trazer uma estabilidade adicional, né? E também correções gerais de bugs, problemas adicionais rastreados que serão corrigidos em um patch posterior, sem ser esse próximo, né? A correção está sendo trabalhada para problemas de desincronização de áudio. Por enquanto, se você tiver isso, reiniciar o jogo geralmente resolverá o problema. Isso comigo já aconteceu, só uma vez mais aconteceu, que assim, a gente estava jogando, e de repente o áudio do monstro some, o áudio das armas some, e fica só a trilha sonora do mapa, sabe? Rolando. E aí, tipo, é muito esquisito. Nesse caso, você tem que reiniciar o jogo, e aí normaliza, né? Mas, é mais um probleminha aí. Aconteceu comigo uma vez, enquanto a gente estava em live, em nada de outro mundo, né? Nada que, ah, meu Deus do céu, né? Mas, não deixa de ser, né? Inaceitável para um jogo de 350 reais no lançamento, né? Os caras pedindo preço cheio, então esse tipo de coisa não deveria estar acontecendo. Gravamento raro no Playstation 5, quando você reinicializa o jogo, é outra coisa que eles falam, que vão corrigir também, ok? E, o feedback durante o período de teste, foi muito apreciado pela equipe, né? E aí, o Megaforce está trabalhando para otimizar e resolver os problemas o mais rápido possível. Basicamente, essa é a mensagem deles. Então, até então, a gente não tem uma data para o lançamento desse patch. A qualquer momento, ele pode estar saindo, ok? Eu vou mantendo vocês informados aqui no canal. Beleza? Espero que vocês possam acompanhar aí também a série que a gente está fazendo do jogo, quem puder entrar nos vídeos, assistir, deixar um comentário, deixar o likezinho ajuda demais, esse tipo de conteúdo é nichado aqui no Brasil, então o apoio de vocês é muito importante. Beleza, pessoal? Então, esse foi o vídeo aí para trazer as informações para vocês sobre o patch. Se for alguma dúvida aí, deixa nos comentários. relatem aí também como é que está sendo a sua experiência até o momento, em que plataforma você está jogando, se está tendo problemas, bugs e outras coisas, para as pessoas ficarem sabendo. Beleza? E, no mais, galera, o que eu indico é, o que eu falei já, no caso, espere uma promoção, espere um pouquinho esse jogo, não vai demorar aí para ganhar uma promoção, e vai acompanhando os patch também, se você está sem um outro jogo que é a sua prioridade, está querendo jogar por agora, espere pelo menos os patch saírem, no PS5, no Xbox Series X, eu sei que está com uma performance legal, você está com pressa, essas são as plataformas ideais para comprar no lançamento. Fechou? Então é isso, até o próximo vídeo, valeu e fui! Dá uma olhadinha nos links aí na descrição, tá bom? Valeu! Tchau! Tchau!